E fica aí atrás dessa porcaria aí. Que que foi? Ah, nada. Não foi nada. Fala. Nada. Vou lá avisar sua avó. Vai lá avisar sua avó que nós vamos lá no Zé Antônio. Vamos, ó. Vamos por o aparelho. Sim, tem o dinheiro aí, né? O aparelho. Senão nós não conseguimos. Tem o dinheiro aí, né? Tem. Pode ir por aí. Oi, vó. Oi. Tudo bem? Tudo. Como é que tem passado o seu dia? Mesmo jeito de todo dia. Como é que é o jeito do dia? E você? Como é que você passou? Olha só como é que tá ficando a massa. Nós vamos lá no Zé Antônio agora apagar ele e depois de lá... Não esquece de cobrar uma torneira pra ter esse lavatório aqui. E por que dia ela estoura. Aí só ele... Não entendi o que ela falou. Ninguém te escuta você falar? Não. Fala pra ele aqui, ó. Ó, ó. Ele tem um ouvido bom. Fala pra ele o que que é. Ele falou que não escutou. Você não escutou ela falar? Aí, ó. Fala outra vez o que que é. O que tá acontecendo? Ela fala com a boca na garrafa. Tem água aqui. Você quer ver a garrafa? Você quer ver, ó. Vamos nos dois. Um pouco mais rápido pra ele passar pra mim. A torneira desse lavatório que você falou que tá quebrada. Porque ali ela estoura. Tem que trocar antes que estoura. A torneira? No lavatório ali, pô. Você que me falou. Deve ir no banheiro? Hã? Não entendi. Deixei aberta? Eu acho que é. Vê lá. Vê se tá aberta aí, vô. Tá tudo em ordem? Beleza. Ela fechou. Acho que ela fechou já. Vamos por o aparelho? Vamos lá. O aparelho? Uh, vamos. O aparelho. Vem cá. Deixa eu pôr no centro.